Fala seus malacabado, hoje vamos reagir o milagre do ver do canal Inteligentista. Já me segue aqui no meu Instagram, curte o vídeo e se inscreva no canal. E deixe aí nos comentários o próximo vídeo que você quer que eu reaja e bora! O olho humano é extremamente complexo. Pelo menos 40 sistemas são integrados para produzir a visão. A íris, a pupila, a retina, a córnea e o nervo óptico são algumas das peças fundamentais da engenharia que produz a nossa visão. O nível de contraste e detalhes captados pelo nosso olho é superior ao de qualquer câmera. O olho humano pode detectar apenas um fóton de luz, a luz mais prata possível. A maneira como o olho lida com a intensidade da luz variável é através da íris. Esse é o anel colorido do olho. O foco e a abertura são ajustados automaticamente. Nossa! Sobre uma luz forte, os músculos se contraem e estreitam a pupila, deixando entrar menos luz. Na luz fraca, os músculos do olho ampliam a pupila. Os principais sensores de luz na retina são as células fotorreceptoras. Elas são de dois tipos, os bastonetes e os cones. Os bastonetes são altamente sensíveis, otimizados para a visão com pouca luz, em preto e branco. Caramba! Já as células cônicas são menos sensíveis. Elas fornecem a visão das cores. Mano, que sensacional, velho! Existem cerca de 7 milhões de células cône. Elas estão concentradas perto da mácula, uma área pigmentada em forma oval no centro da retina. Existem três variedades de células cône que são sensíveis a diferentes cores da luz. As células da retina traduzem a luz que recebem para sinais elétricos. Esses sinais elétricos são enviados para o cérebro através do nervo óptico. O córtex visual, a parte do cérebro que processa informações visuais, interpreta esses sinais elétricos. Cor, contraste, profundidade e muitas outras informações. É muito maneiro, velho! O olho, o nervo óptico e o córtex visual são subsistemas separados e distintos. Mas funcionando juntos, eles capturam, entregam e interpretam até 1.5 milhão de pulsos elétricos a cada milissegundo. Caramba! Para processar tanta informação, seriam necessários dezenas de supercomputadores, operando de forma simultânea. Nossa! Como é que pode, velho? Essa função cerebral funciona mais rápido do que qualquer supercomputador criado pelo homem. Nossa! Se o supercomputador é propriamente um produto de design inteligente, o que seria o olho humano? É... O olho é apenas parte do ver. O seu cérebro tem que decodificar e interpretar o que os seus olhos enxergam. Isso, milissegundos... Está acontecendo agora, entre o seu olho e o seu cérebro. E você nem percebe. É... Apenas veja. Apenas veja. Apenas veja. Apenas veja. Todas essas características precisariam estar presentes e coordenadas. Caso contrário, não haveria visão. Uma série de acidentes fortuitos não poderia criar esse sistema. É... Impossível. Geralmente não pensamos em nosso olho como um órgão muscular, mas esse pequeno org tem alguns dos músculos mais ativos do corpo humano. Existem dois conjuntos de músculos dentro do olho. Um conjunto abre e fecha o diafragma da íris, admitindo diferentes quantidades de luz. O segundo conjunto de músculos é preso por cordas ao perímetro da lente e muda a sua forma durante o foco. Diz que dá o foco. Existem também três pares de músculos presos na parte externa do olho. Esses músculos giram o globo ocular para que possamos olhar em diferentes direções sem mover as nossas cabeças. Doze músculos separados, seis em cada olho, se movem em perfeita coordenação para que possamos ver um dado objeto. Apesar das características incríveis da nossa visão, muitos evolucionistas afirmam que o olho humano é um design estúpido. Nunca estudou. Eles dizem que se o olho humano fosse projetado, a nossa retina não seria invertida. Considere o olho da águia. Você já deve ter ouvido a expressão olhos de águia para se referir a uma boa visão. O olho da águia permite que ela veja pequenas presas a uma grande distância. Em condições ideais, a águia consegue detectar os mínimos movimentos de um coelho a mais de dois quilômetros de distância. Caramba! O olho da águia é dotado de uma lente poçante com capacidade para ajustar o foco rapidamente, entre objetos a curta e longa distância. E assim como o nosso olho, o olho da águia, também tem a retina invertida. No dia, a visão da águia é imbatível, mas à noite não há como superar a visão da coruja. Aí não tem como. A coruja tem uma quantidade enorme de células sensíveis à luz e um cristalino com uma superfície muito grande. Que olho bonito. Estima-se que à noite, a visão da coruja é 100 vezes melhor do que a nossa. Caramba! E assim como o nosso olho, o olho da coruja também tem a retina invertida. O suposto design estúpido da retina invertida tem sido amplamente refutado pela ciência. A retina invertida é a escolha otimizada para a vida em nosso ambiente. O cérebro humano consiste em aproximadamente 12 bilhões de células, formando 120 trilhões de interconexões. A retina contém mais de 10 milhões de células fotorreceptoras. Essas células convertem a luz que passa pelos olhos em sinais elétricos complexos. São enviados para uma área especial do cérebro, onde são transformados na sensação que chamamos de visão. Os olhos detectam duas imagens bidimensionais separadas. E junto. Nossa! O cérebro deve então recombinar essas imagens planas em uma representação 3D de fluxo constante. E no cérebro junto. Para realizar esse milagre, o seu cérebro compara constantemente as informações que fluem de cada olho e faz cálculos instantâneos para derivar a profundidade, a distância, a forma, a cor e o contraste. É muito... Isso permite que você diga onde um objeto termina e o outro começa. Além disso, as imagens que chegam em sua retina estão literalmente de cabeça para baixo. Mas o cérebro restaura cada último pixel para uma posição vertical. Os olhos seriam inúteis sem a capacidade do cérebro de interpretar essa informação visual dupla e combiná-la em uma imagem perfeita. Parece complicado. Bom, você ainda não viu foi nada. E depois juntasse a filmagem das duas no mesmo lugar. Todos esses processos e partes que permitem a nossa visão só fazem sentido quando funcionam juntos. O olho foi criado pronto. Mas muitas pessoas hoje negam essa realidade. Eles estão vendo, mas não compreendem o que vem. É. Deus quer que tenhamos cuidado onde focamos os nossos olhos. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Você já agradeceu a Deus pelo milagre do ver? Que vídeo sensacional, hein? Inteligentista só faz vídeo de qualidade. Lindo demais o vídeo. Namorado. Vê realmente o milagre. Meu milagre de ver. Deixe aí nos comentários o próximo vídeo que você quer que eu reaja. Curte o vídeo e se inscreva no canal. E fui! Tchau, 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 tchau